A radiestesia pode te ajudar bastante nos seus atendimentos de terapia floral. E nesse vídeo eu vou explicar como. Primeiramente, eu quero ressaltar que é válido nós, terapeutas florais, termos conhecimento de diferentes técnicas ou métodos para identificar os melhores florais para os nossos clientes. Especialmente quando a gente quer ampliar o nosso leque de perfis de clientes. E por que isso? Primeiro ponto, os perfis dos clientes são diferentes. Tem pessoas que fazem questão de falar dos seus conflitos, outros preferem não se abrir. Tem as pessoas que sabem exatamente o que as incomoda. Tem aquelas que não tem noção do que precisam fazer para melhorar. E conhecendo diferentes métodos, a gente consegue contemplar as diferentes necessidades dos nossos clientes. Segundo ponto, quando o processo terapêutico com os florais não está promovendo bons resultados, se o terapeuta floral tem conhecimento de outros métodos de escolha de florais, ele pode experienciar novas abordagens e estratégias terapêuticas com o cliente na busca por melhores resultados. Com relação à escuta terapêutica, por exemplo, onde acontece uma conversa entre cliente e terapeuta, com anamnese, considerando as queixas do cliente, esse é um excelente método de escolha por os clientes que já sabem o que querem trabalhar em si ou fazem questão de falar sobre seus conflitos e problemas, por exemplo. Por outro lado, a radiestesia na terapia floral é um método que pode facilitar muito a vida do terapeuta floral em muitos casos. Eu vou citar aqui alguns deles. Exemplo número 1, no caso de clientes confusos com seus conflitos, que não têm clareza do que trabalhar ou do que trabalhar primeiro com os florais, esses perfis de clientes podem resolver essas questões também com anamnese e autoreflexão, claro, assim como com a identificação dos florais pela radiestesia. Outra questão, para clientes que não gostam de falar sobre os seus conflitos ou que têm dificuldades em se expressar, não conseguem traduzir muito bem em palavras suas questões internas, a radiestesia é uma ferramenta muito indicada para identificar florais nesse contexto, porque não é necessária a anamnese para identificar florais assertivos. Outros exemplos super válidos que me ajudaram muito na minha trajetória de terapeuta floral é sobre utilizar a radiestesia para identificar florais para bebês e crianças, não sendo preciso ouvir pais ou responsáveis que nem sempre sabem o que está acontecendo com o bebê ou com a criança. Além disso, a radiestesia na terapia floral também é super indicado para atender familiares e amigos que não ficam confortáveis em contar os seus problemas mais íntimos para o terapeuta floral. Essa é uma ótima ferramenta também para atender animais. Mesmo que o terapeuta floral não tenha estudado sobre florais e animais de forma específica, ele pode atender os pets dos seus clientes, por exemplo, com a radiestesia na terapia floral. Outra situação onde a radiestesia ajuda muito é quando os clientes querem trabalhar desequilíbrios no corpo físico com o uso dos florais, como enxaqueca, dores no corpo, problemas de pele ou outros. Como podem ser muitas questões envolvidas, pode ser desafiador ou até mesmo levar um certo tempo até encontrar a relação emocional com o problema físico. Utilizar a radiestesia nesses casos é super viável, porque você pode direcionar a forma floral para questões específicas, por exemplo. Além disso tudo que eu já falei, terapeutas florais que se sentem inseguras para atender podem se beneficiar muito ao aplicar a radiestesia nos seus atendimentos de terapia floral. Isso aconteceu comigo, no início da minha carreira de terapeuta floral eu já atendia e monetizava com a terapia floral porque eu atendia com a radiestesia. Eu ainda não tinha decorado e ampliado os meus conhecimentos sobre as essências, então era desafiador durante o atendimento identificar os melhores florais de acordo com os conflitos do cliente. E com a radiestesia eu atendia a pessoa já com a fórmula floral em mãos, o que me permitia, inclusive, estudar sobre as essências da fórmula floral antes do atendimento. Terapeutas florais com amplo conhecimento das essências florais, mas com desafios no processo da anamnese, também podem se beneficiar muito com a técnica de radiestesia na terapia floral, enquanto segue os seus estudos sobre a anamnese. Essa também é uma excelente ferramenta para quem busca autonomia de tempo nos seus atendimentos. Por exemplo, quem trabalha em horário comercial e tem tempo somente à noite e aos finais de semana para os atendimentos de terapia floral, pode atender os seus clientes totalmente à distância com a radiestesia. Após identificar os florais com a técnica, o atendimento pode acontecer no WhatsApp ou até mesmo por e-mail, onde o terapeuta explica como a fórmula floral vai poder ajudar o seu cliente, entre outros. Você já conhecia essa técnica? Conta pra mim aqui nos comentários quais técnicas que você utiliza para escolher os florais dos seus clientes. E não esquece de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com quem possa fazer sentido.